Eu perdi você tantas vezes, quão inevitável é a memória e a angústia do reencontro da sua pele contra a minha pele. Fala galera, Lucas Cruz falando, não na orelha. Seja bem-vindo senhoras e senhores a esse que é o seu canal favorito sobre música. Eu já repeti isso várias vezes e não canso de repetir. E hoje eu estou aqui para falar do segundo disco da cantora Silvana Estrada, o Marchita. Silvana Estrada é uma cantora mexicana, lançou seu primeiro trabalho em 2017 chamado Lo Sagrado. Esse disco foi feito em parceria com o músico de jazz Charlie Hunter e a presença do Charlie influenciou bastante na sonoridade do disco. É um trabalho onde ela brinca bastante com o silêncio, construindo músicas em volta desse silêncio. E essa sonoridade vai se repetir agora nesse seu segundo disco. Um trabalho belíssimo onde ela apresenta para o ouvinte esse mundo silencioso e vai preenchendo esse mundo silencioso com belas poesias. Todo disco é composto por músicas que vão progressivamente ganhando elementos, vão crescendo. Você tem esses intervalos de tempo que é o silêncio que ela vai deixando para que o ouvinte preencha com o seu sentimento, com a sua alma, com, sei lá, com algo que vem de dentro de você. O que vai vir depois? Ela não antecipa esse som que vem depois, ela deixa cargo do ouvinte preencher esse momento ou até mesmo simplesmente apreciar esse silêncio. O começo do disco tem músicas que carregam um teor apaixonante, belíssimo e sofisticado. E isso vai se preenchendo até o final do trabalho. O disco é bastante eficiente na sua proposta, com certeza, tudo aquilo que ela quer entregar para o ouvinte. Ela consegue entregar o instrumental, as letras, o nome das músicas, a própria performance da Silvana Estrada. Tudo cumpre no seu papel e em vários momentos, inclusive, ela vai te surpreender. Além de cumprir aquilo que ela está te prometendo, ela te surpreende. Podemos começar a falar desse trabalho a partir da música Tiguado, que é a terceira música do disco e é o grande hit. É uma música potente de amor, onde ela vai jogando verso após verso e criando uma poesia bastante épica, crescente, bonita, fantástica, que finaliza de uma forma sensacional. E, cara, se essa não é a melhor música de amor que eu ouvi esse ano, é uma das melhores. Assim, performance impecável. Sabre ouvidar, Sabre ouvidar, é um misto lindo de momentos tranquilos e explosivos. É uma música que vai em crescente, ela cresce, depois ela encolhe até o seu ponto inicial, depois ela cresce de novo, ela encolhe, cresce, vai nessa. E aí, o final, ela termina totalmente em alta com um violino sanguinário, um violino devastador, um violino top, sendo top de qualidade. A música título do trabalho começa com um toque bem minimalista, onde a voz dela é o destaque. E aí, você tem uma instrumentação que tá praticamente desaparecendo, até que quando chega na metade ali da música, ela começa a ir crescendo, 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 crescendo. Vai entrando instrumental, vai entrando instrumentos, vai, sabe, ganhando cada vez mais coisas. E ela chega num ápice gigantesco, que ela simplesmente explode. Aí você tem toda aquela calmaria. E aquele violino assassino devastador da música anterior retorna e manda muito, cara, manda muito. Na música Tristeza, ela fala da tristeza com maestria e coloca a tristeza dentro da música como sendo uma prisão. E ela lutando pra tentar se libertar e fugir dessa prisão triste. A faixa Casa tem um instrumental belíssimo. E, cara, é um instrumental que vai crescendo e vai ocupando espaço. Ele vai ocupando todos os cantos possíveis onde você estiver. Por isso é bom você ouvir essa música com um fone de ouvido pra você sentir ela expandindo dentro do seu corpo. Ser de Ti é uma música que carrega muito amor. E o amor é o tema principal dentro desse disco. E ela consegue, com uma letra, fazer uma entrega sentimental bastante profunda. Quando ela diz, então volte, quando quiser volte. Eu já perdi essa guerra. E se for preciso, eu te dou a lua. E volto para que você entenda que eu pertenço a você. Meu Deus, eu muito amo. Todo o trabalho, ele é belíssimo. E ele é sustentado simplesmente pela voz dela e por um instrumento chamado quatro. Quatro. Não sei se pronunciei corretamente. Mas é um violão menor, que é da família ali da guitarra. Ele tem somente quatro cordas. É bastante utilizado em alguns países aqui da América Latina, como Colômbia, Venezuela. Acho que Porto Rico também. Ele está misturado ali com sua cultura, com suas danças e seu folclore. E com isso ela consegue utilizar muito bem a sua voz pra poder expressar diversos sentimentos. Principalmente o amor, a solidão, a reflexão e o entendimento da vida. O final de cada música do trabalho, ele se conecta muito bem com o começo da música seguinte, em vice-versa. Isso faz com que você vá deslizando, pelo menos eu fui deslizando suavemente por todo o trabalho, até o fim. E quando chegou no fim, me deu aquele, sabe, aquele suspiro de completitude. Acabei de vender essa palavra, provavelmente. Mas aquele sentimento de estar completo, de dar aquela respirada e falar, nossa, que maravilha. E depois ouviu o disco novamente e eu fiquei apaixonado por tudo que eu escutei. E eu super recomendo esse trabalho, que com certeza é um dos meus favoritos desse ano. Essa mistura de música pop, psicodélica e simples, minimalista, ficou sensacional. E minha nota pra esse disco é uma nota nove. Qual é a sua opinião sobre esse trabalho? Você conhece ou não conhece a artista? Deixa nos comentários, sugere algum trabalho também pra mim poder fazer resenha. Se você gostou do vídeo, dá o like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Lucas Cruz, Nona Orelha e me segue no Instagram, link na descrição. Um beijo.